Mano, tinha um monte de notícia que ela tava puta lá no apartamento dela, brava pelo calor do Brasil, falando Que esse bando de pobre! Só tem pobre aqui! Sério. Ah, falou isso? Madonna. Aham. Deu tipo... Eu não senti muita firmeza aqui. Aham, aham. 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 Sério? Aham. Aham. É sério, mano? Eu tô falando a verdade. Aham. 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 Eu tô falando a verdade. Aham. 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 Cara, não, não, mas ela reclamou que tava muito calor e... Mano. E pô, muito calor. O Jean puxou as notícias que ele inventa, o que ele viu. Não, não, não. Ela reclamou que tava muito calor. Qual foi a última coisa? E que ela odeia todos os pobres. E que uma coisa envolve a outra. O que que ele... Teve uma... O que que ele falou? Ele mandou uma fake news suprema, assim, eu fui pesquisar depois e eu não achei... Eu não achei nada falando disso. Não, era baseado em alguma coisa. Ah, é, sobre o... o... o Joaquim Fênix não gostar de ter falado com a Lady Gaga. Mano, eu não achei encanto nem. Isso é real, mano. Onde que tu viu isso? Eu vi no SBT, cara. Eu inclusive achei uma coisa falando que ele gostou, que ele gostava da Lady Gaga. Cara, SBT Games. SBT Games. Eu acho que a pior coisa é nem tu lembrar que foi isso que o Jean falou, é que quando tu falou, ele falou uma fake news, me veio tipo umas 5 na cabeça. Eu não sabia o que ele tava falando. Ele sabia qual que era, especificamente, porque ele sabe que era fake news. Cara, que é outra fake news clássica do Jean, aquela vez que ele falou que o CEO do Xbox foi no XCash. Falar que já era. Fechou o controle do Playstation. Esse momento foi chocante na indústria.